Um laudo técnico da Polícia Civil comprova que a droga encontrada no bairro Pão de Açúcar, em Pouso Alegre, são pés de maconha. A droga plantada em um terreno foi desenterrada e levada para a delegacia de Polícia Civil. Após a apreensão, suspeitas de que a droga não seria maconha circularam pela internet e pela imprensa e apontavam uma possível falha da Polícia Militar. Não houve falha da Polícia Militar. O laudo pericial exclui qualquer dúvida nesse sentido. Se trata realmente de maconha, substância prendida. Uma perícia técnica foi feita, depois de quase 10 dias da apreensão, na Delegacia Regional de Polícia Civil. E uma amostra da droga será encaminhada para Belo Horizonte para um segundo exame. Toda a droga prendida é submetida a dois exames periciais. Inicialmente, um exame pelo setor de perícia técnica aqui da Delegacia Regional, que é um exame preliminar de constatação. E, posteriormente, uma amostragem dessa droga ainda é encaminhada para Belo Horizonte para que não pare dúvidas. E é feito um segundo exame. Os 142 pés de maconha serão incinerados pela Polícia Civil e, até o momento, ninguém foi preso. Os 142 pés de maconha serão incinerados pela Polícia Civil e, até o momento, ninguém foi preso.